Música Heaven é uma música que faz parte da minha vida desde que eu era molequinho O clima, a melodia, a música em si sempre foi algo que me impactou O timbre de voz do Brian Adams, eu sempre curti demais Enfim, é uma super balada Música Não era essa pancadaria Música Como eu disse, a música realmente faz parte da minha vida Há muitos anos atrás eu tocava com uma dupla sertaneja E eu compus uma versão em português Eu fiz uma versão em português da música pra essa dupla cantar Depois eu mesmo acabei gravando, cantando ela Música Já recentemente eu lancei no meu canal um quadro chamado Motel Nervoso Que eram clássicos de músicas muito românticas em rock E lá estava Heaven Música Música E nesse formato já mais rock Eu dei vida a um novo arranjo vocal feito na guitarra Essa é a minha nova Heaven Música Música E é isso aí Vai agora no meu canal e curte o vídeo na íntegra Deixa seu comentário, seu like E se inscreva no canal Que o amigo aqui vai ficar amarradão Tamo junto sempre Você já sabe Na próxima quinta-feira tem mais Rock em Quinta Tamo junto sempre Valeu Tchau